Eu me fudi um pouco na vida, porque meu pai não era muito severo, assim, eu confesso. Você acha? Mas a minha mãe, pô, fazia umas merdas que era pra ele ter me socado, assim, e ele não só... Ah, cara, eu, quando eu era adolescente, eu entrei com um carro num motel. Quebrei o motel inteiro, dormi no volante, ó, arrebentei todas as placas. Motel a 10 metros, motel a 20 metros, motel a 50 metros. Bem-vindo ao motel, entrei dentro do motel, com carro, derrubei um policial do barranco, uma merda. Quase fui preso na estrada. Você dormiu no volante? Dormi, cheguei cheio de escoriação, o carro em PT. Minha mãe olhou e falou, você não vai bater nele, porra, meu pai falou... Acho que ele já se fudeu demais. Continuou trabalhando, assim, devia ter me batido. Sim, uns tapas de vez em quando, é. Eu me conheci pra caralho, esse dia eu apanhei no rodeio. Eu apanhei pra caralho, foi um rodeio. Ele foi assistir um rodeio. Eu fui num rodeio. Sabe show rodeio? Eu era adolescente, eu fui num rodeio e aí, mano, eu tinha um... Não sabe quando você tava mesmo. Eu não imagino o rabinho no rodeio. Vendo a galera aí. Ele tá de rodeio, é. Ele é da hora. Não imagino. Cara, exatamente, pô. O que eu tô fazendo aqui, cara? Bicho, eu tava chapado, olhando pra um ponto, assim. Esse ponto era a mina do um peão. Nossa. Caralho. Mas eu não tava nem vendo a mina. Sim, sim, sim. Tava dando aquela puta brisada. Eu tava vendo a Jamaica, uma praia, nem a mina. Eu não sabia nem que tinha uma mina. E aí o cara chegou do meu lado, assim. Encamou o que você tava olhando pra ela. Chapelão, assim, né? Aquela corrente, fortão. O cara falou, e aí, gostou? Aí eu... Você falou do quê, né? Aí eu falei... Aí eu olhei e vi que ele tava me apontando uma mina. Aí eu pensei, pô, o cara é gente boa. Vai me ajeitar uma mina, né, mano? Nossa, você falou gostei. Aí eu falei... É daorinha, né, mano? Mais ou menos. Meia boca, meia boca. Aí eu olhei direito e falei, não, se bem que tem um puta bocetão, hein? Juro, juro. Aí eu virei pro lado. Foi uma só, velho. Eu tomei um soco. Mas eu tomei um soco. Eu voei um quilômetro pra trás, assim. O cara tinha a mão forte, o peão, mano. Voei pra trás. Aí eu levantei, assim, dei uma no primeiro cara que eu vi. Aí o meu amigo que tava de fora, viu que, meu, o cara bateu, veio os amigos dele pra me socar. Aí entrou um cara na frente. Não, vocês vão matar ele, cara. Foi esse cara que eu bati. Aí veio a cidade inteira, mano. Caralho, Rabinho. Nem lembro. Sei lá, Bragança. Você é louco, velho. Não sei, por aí. Eu não lembro de fora. Você bateu no cara que tava te ajudando. Eu fazia muita merda, mano. Não faz sentido um cara que surfa e ir numa festa de roda. Não faz. Não, não imagina o Rabinho, eu odeio, cara. Viagem de faculdade, sabe assim. Galera, tem uma casa, não sei o quê. Daí eu caí nesse lugar e, puta, eu fazia muita merda. E o que que? Dente? Quebrou o quê? Não, eu quebrei. Na verdade, eu rasguei o cotovelo, porque eu tinha umas pedras no chão. Você caiu? Rasguei o cotovelo. Meu rosto não aconteceu nada, não. Só uma rasgada. É, não. Foi só um inchaçozinho, assim, na testa. Mas não foi nada demais. Mas eu rasguei feio. O cotovelo, acho que eu tenho até a marca aqui, ó. A buceta. Tem, tem, tem. Eu caí na pedra e aí rasgou. Feio. Caralho, Rabinho. Porra nenhuma. Eu também não imagino você brigando, cara, sabia? Não, eu só apanhava, não brigava. Fazia muita merda, né? Eu já bati alguma vez, talvez. Bati. Uma vez que eu bati. Bateu. Um cara chavecou uma namorada minha que eu tinha e eu fiquei muito chateado. Namorava uma menina mais velha. Você ficou chateado. Porra. E aí, porque eu me sentia mal por eu ser mais novo e estar com ela. Então, eu fiquei meio assim. Falei, caralho, eu não posso arrumar briga porque eu vou mostrar que eu sou imaturo. Eu tinha, tipo, 23. A mina tinha 30 e cacetada. E o cara tava chavecando ela meio que escondido, né? Só que aquilo me deu muita raiva. Então, quando a gente saiu da festa, eu comecei a discutir com ela no carro. Falei, pô, você deu mole pro cara. Ela falou, não, eu não dei mole, não sei o quê. Aí, quando eu cheguei em casa, me pesou a consciência. Eu falei, cara, eu sou um bosta, né? Briguei com ela. Eu tinha que brigar com o cara. Sou um covarde, vai tomar no cu, porra. Aí, entrei no Kung Fu. Eu falei, não adianta eu brigar com o cara mais velho que eu e apoiar. Foi fazer Kung Fu. Foi fazer Kung Fu, Bruce Lee. E eu fazia Kung Fu, aí eu fiz três meses aula de Kung Fu. Eu e um monte de criança fazia no Kung Fu. E o mestre falava, falava, ó, você nunca pode fazer Kung Fu pra agredir alguém. Tem que ser defesa. E eu pensei, tá, não pode deixar, eu vou matar aquele filho da puta. Você e as crianças. Assim que eu aprendeu o golpe, eu e as crianças. Aí, fiz o exame pra faixa do Kung Fu. Eu achei que eu ia lutar com a criança. Eu lutei com um cara que é o índio, que ele era pedreiro. E o índio, ele entrou pra fazer o exame comigo. Eu achei que eu ia lutar com criança e fui contra o índio. Só que o índio tinha micose. Então, ele veio lutar comigo de que chute. Caralho. Mano, eu pisei no tatame, ele me deu uma bica na canela, cara. Saiu uma raspa de sangue. Em vez de eu continuar lutando, eu falei, vai se fuder, meu, de que chute, porra. E os mestres assim, tipo, mano, que idiota. E aí, eu saí do Kung Fu. Mas ninguém luta com o Kung Fu de que chute, velho. Esse cara luta por causa da micose. Então, a micose em loop infinito? Eu não sei, ele tava de que chute, eu fiquei puto. Eu falei, não devia lutar de que chute, né, cara. Que nem entrar pra... Ah, meu velho. Porra, entrar pra lutar boxe com martelo, né, caralho. Não é justo. E aí, eu soquei o cara, assim, entendeu? Eu fui pro bar, achei o cara e dei um murrão no cara com a técnica do Kung Fu. Fiz Kung Fu, li a arte da guerra e bati no cara. Entendi. E aí? Mas me arrependi pra caralho. A hora que saiu o primeiro sangue, eu comecei a chorar. Fiquei mó triste. Você arrampou o sangue do cara. Pô, mas que vingativo. Quanto tempo depois isso? Quatro meses depois. Caralho. Você voltou pro... Você guardou isso? Você voltou pra cidade. Um curso de Kung Fu e a arte da guerra. Eu li e bati no cara. Juntos aí.